De Elf para e dois, estourado Bota pressão, bota a piseira Ela tá soltinha, bruta na quebrada Falando a rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, fica e não para Vem na safada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Falando a rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, fica e não para Vem na safada, deixa eu louco de tesão Oh 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 ParaAMbascerJJRSON Oh 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 ParaAMbascerMotorPintura Ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebalando a raba, mas que mina é sensação Com as amiguinha, fica e não para Mina safada, deixa o louco de tesão E ela tá soltinha, brotou na quebrada Rebalando a raba, essa mina é sensação Com as amiguinha, fica e não para Mina safada, deixa o louco de tesão Baruão Caetano, vai Galeiforzeiro Piseiro Cariri, a louca da mídia Vai Piseiro no Insta Bota o abração Rundo da pisadinha Piseiro Cariri, a louca da mídia Bota essa virada aí, que eu tava nem segurando o microfone aqui Bota, bota, vai, 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 vai Ei pode ser essa linha aqui ó Tra-ra-tcha-tcha-ra-tcha-tcha-ra-tcha-tcha-tcha Pode ser, pode ser, pode ser? Dança a garginha Vai pra bater no faredão, isso é quando eu bater ae Vai Felipe Tete VEVA no Aquitinetto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão O nada venceu na vida E o povo comendo Trabalhou com o que essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Viajo um mês pra Paris no outro, pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Vai! Ê! VEVA no Aquitinetto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão O nada venceu na vida E o povo comendo Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Viajo um mês pra Paris no outro, pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Tcharatcharatcharatcharatcharatcharatcha Vai! Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Acertei, produções Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem, cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem, vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Se elas encoraram, menino Na movimentação A novinha tem o pão Deus gosta Na movimentação A novinha tem o pão Lança só pra faixa rosa Faz a jogadinha Morda na boquinha Faz a jogadinha Morda na boquinha Eu vou lançando a brava Que aqui nós bota pressão Olha que zero com fonte Que é som de paredão A menina mais rapada Faixa rosa na sentada Rua vai sentar pro maloca Rebolando o rabetão Eu vou lançando a brava Que aqui nós bota pressão Olha que zero com fonte Que é som de paredão A menina mais rapada A menina mais rapada Passe a rosa na sentada Ou vai sentar pro maloca E pinando o rabetão A movimentação A novinha tem o pão Tchururu A na movimentação A novinha tem o pão Tchururu Lança só pra faixa rosa Faz a jogadinha Morda na boquinha 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 Eu vou lançando a brava Que aqui nós bota pressão Olha que zero com funk Que é som de paredão A menina mais rapada Faixa rosa na sentada Ou vai sentar pro maloca E pinando o rabetão A na movimentação A novinha tem o pão Tchururu A na movimentação A novinha tem o pão Tchururu Lança só pra faixa rosa Faz a jogadinha Morda na boquinha Passe a cria Faz a jogadinha Morda na boquinha Tchururu Tchururu Sempre abriçando essa pressão Dos paredão, bebê Deus gosta E a pãozinha da caixa E o brabudo Esparei, não? Atualizei, menino Daquele jeito Segura a mão do bichinho Morreu Chama na pegada Do Japão Más que traz O melhor pedraje do Brasil Paredão do Tchururu Paredão do Tchururu Paredão do Tchururu Paredão do Tchururu Hoje a noite é nossa O Rio a noite promete E vem dançar o meu piseiro Som de paredão As novinha As novinha senta pro chefe Vem cair no desmanteio Dio Amendo Amendo Sô aí E o Jafar é sem limite Tem Virod Tem Huiz Mas bota pra gerar O paredão do talo Morena só em cavalo Não quero nem saber O jogo Eu vou me desmantelar Tchururu De Elf Paredões, Estourado 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 Eu ia te pedir De Elf Paredões De Elf Paredão Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade Eu tô com saudade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade 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 Bruna e eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Mas eu tô com saudade 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 De elf para nós Estou dando